E uma pesquisa internacional revelou que o iogurte é um grande aliado contra as doenças cardíacas. E agora a gente vai mostrar como eles são produzidos e quais os ingredientes que podem fazer a diferença no combate a doenças como o infarto e também o derrame. O estudo feito nos Estados Unidos mostra que além de regular o intestino, o iogurte evita doenças do coração. A chance é maior para os homens do que para as mulheres. Nesta fazenda no interior de São Paulo funciona uma fábrica de laticínios. Aqui são produzidos 15 mil litros de iogurte por dia. O leite fica neste tanque, depois é pasteurizado. A temperatura chega a 75 graus, em seguida é resfriado. Aí entra o fermento que age por até 12 horas no leite. Por fim, tudo é misturado e colocado nas embalagens. A ideia é ter um produto o mais natural possível. Os iogurtes naturais que a gente trabalha tem leite e fermento lácteo, né? E mais nada. Pesquisadores da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, analisaram homens e mulheres com pressão alta durante 30 anos. Os que consumiram um copo de iogurte, como esse aqui, diminuíram em 17% as chances de ter um infarto ou um derrame. O leite e o iogurte e seus derivados, eles têm algumas proteínas benéficas. A caseína, a proteína do soro, além de alguns elementos bioativos, além de potássio e cálcio. Que são elementos que protegem os vasos. Essa vasoilatação discreta do vaso já promove uma queda da pressão arterial discreta também, já que na pressão arterial um dos mecanismos de aparecimento é o estritamento dos vasos sanguíneos. O iogurte nada mais é que leite fermentado por bactérias, chamadas de lactobacillus. Cremoso, nutritivo, gelado, com frutas ou chocolate. O grego, que é mais concentrado, ou a coalhada. Não importa o tipo, todos agem da mesma forma, em favor do coração. Obrigado. Obrigado.